Na tarde desta terça-feira, dia 28 de março, ocorreu a assinatura do convênio entre o município e o Estado para a realização da fiscalização de trânsito, que agora também será realizada pela Polícia Militar. Esse convênio tem a intenção de suprir a necessidade de um trânsito mais seguro e reforçar a operacionalização dos serviços de fiscalização, educação e trânsito e aplicação de penalidade do Estado através da atuação da Polícia Militar. Conversando com o comandante-geral, James Padilha, podemos entender as mudanças na atuação. Nas infrações de trânsito de responsabilidade do município, genericamente consideradas como de circulação, estacionamento e parada, a Polícia Militar poderá atuar e adotar os procedimentos em relação a alguma conduta inadequada que configure infração de trânsito. Isso se faz através da lavratura do auto de infração e na adoção de alguma medida administrativa, se houver cominação legal prévia. Remoção de um veículo, recolhimento do documento de habilitação, recolhimento do documento do veículo, dentre outras possibilidades legalmente previstas. O que é que isso significa em última instância? Isso significa uma comunhão de esforços entre os poderes do município e do Estado, representado pela sua Polícia Militar, para que amplie o escopo de atuação e fiscalização no trânsito de Rolim de Moura, proporcionando não uma forma de coagir, de pressionar o cidadão, porque isso só ocorre se o cidadão der motivo. Se ele adotar uma conduta inadequada, se ele infringir a legislação, pelo contrário, a gente deve vislumbrar esse esforço, essa comunhão de esforços, no sentido de gerar e levar maior segurança para todos aqueles que interagem no ambiente de trânsito. De maneira imediata, a gente pode sentir um reflexo nos atendimentos hospitalares, onde muitas pessoas que estão ocupando leitos de hospitais até lá em Porto Velho, ou em qualquer dos hospitais, unidade de pronto-atendimento UPA, posto de saúde, estão sendo vítimas de acidentes de trânsito, os politraumatizados, a depender da complexidade da lesão causada. E isso vai se reverter, sim, em benefício, em mais segurança, em mais sensação de segurança dentro do sistema trânsito. É esse o escopo de atuação da Polícia Militar, que se amplia com a delegação de competência dada pelo município.